Vamos conhecer o pessoal aqui, né? A gente não conhece, bem-vindos, tá? Obrigado por compartilharem esse momento conosco, obrigado, tá? Sempre bem legal vocês estarem conosco. Vou conhecer o pessoal aqui, tá? Seu nome? É Tainá. Tainá, você... Pera aí, senta aí. Tá meio incomodado. Tudo bem, Tainá? Tudo bem. Você veio com quem aqui? Com meu marido. Seu marido? Legal. Não pode, tem que ficar de massa. Você é muito simpática, viu? Cadê o marido da Tainá? Tá ali, legal. Fala pra André tomar banho antes do show. Seu cabelo tá bonito, é ganhinho? Encosta em mim, não. Não, não pode. Eu não gosto. Eu não gosto. Você é daqui de São Paulo? Eu sou. Pode falar sem encostar? Tá, posso. Desculpa. Mas você é muito simpática, viu? Obrigada. Cuidado, vai cair. Vai cair. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigada. Tainá, né? O que que foi? Nada. É que você tá meio incomodada, tá atrapalhando um pouco o show. Não gosta que, né? Ah, tá bom. Então, fico perto, tá bom. É. Vai lá, sente aí. Nossa, tá feio aí, né? Tá bom, tá aí, não. Obrigado pela presença, tá? Nada. Tá bom. Seu nome? Guilherme. O que que ela falou? Você veio com quem? Com o marido. Seu marido? É. Mas você é tão pequenininha, já tem marido? Eu tenho. Ai, qual é o marido? Lívia? É Lívia? Lívia. Ah, Lívia. São quantos anos, Lívia? 40. Não. Você já tinha sido pirançada? Não. Mas você sempre falou assim? Não. Não. Eu não falo assim, não. Não pode subir criança, André. Mas não podia subir criancinha aqui. Ah, mas não é. Não, não é. Mas não é assim, não. Não, não é? Não. Tá, Lívia. Obrigado, viu? A gente já conversa, tá bom? Tá bom. Tá bom, né? É. É. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Não sei. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Fedido. Por que? Não tá, não. Tá fedido. Sabe quem me deu esse perfume? O seu marido. Não. Inclusive, ele pediu, falou, vou pegar um... É cheiro de CC. Senta aí. Você veio correndo? Eu vim correndo, puxou. Falei. Você veio correndo? Não. Tá cheiro de CC? Não. Fala. Senta aí. Vai. Ai, meu Deus, que absurdo, né? Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome mesmo? Gilson. Gilson, você veio com quem? Com a minha esposa, Gabriel. Ah, legal, cara. Puta prazer. Primeira vez no show? É. Você tá gostando, cara? Tô. Tudo bem, então, né? Caralho. Poxa, oi. O que aconteceu? O seu cheiro é bom. É? Cheiro de rosa, cara. Rosa? Sei lá. Cheiro de rosa, velho. Não é possível. Fica mais forte, hein? É, mais forte. Vixe, Maria. É flor, né? É. É flor? É. Flor, tipo flor. Mas obrigado por ter vindo, viu? Beleza. E só soltar aqui, meu amor, pra continuar o show. É. Mais forte. Legal. Qual que é o seu nome? Ana. Oi? Ana. Ana, meu peito não é bom, né? Não tô sentindo nada. É. Então, isso que é estranho. Tá gostando do show? Não. Tá uma porcaria. Ah, não? Nossa. É, você veio com quem mesmo? Com a minha irmã. Uhum. É, você não tá gostando então? Não. Quer voltar então pro seu lugar? Não. Não, mas peraí, não tá gostando. Vai, ele não quer voltar? Quer ficar aqui então? Não. Não. Você veio com a sua irmã? Sim. Cadê a sua irmã? Cadê a irmã dela? Ah, tá aqui. Ah, tem. Você gosta dela? Você gosta dela? Não. Não? Não, não. Muita merda. Não é você, irmã? É. Não, não. Tranquilo, bom show, viu? Seu nome? Não. Sabrina, tá gostando? Sim. Primeira vez do show? Sim. Já tinha vindo? Sim. É a primeira vez que já tinha vindo, me entendi. Muita merda. Você acha que ela deve voltar pro lugar dela? Sim. Sim. Você acha que ela tá gostando? Sim. Tá longe, né? Não tá. Não tá. Olha lá, você acha que ela deve voltar pro lugar dela? Não. Não. Então tá bom. Depois eu conto pra você que eu tenho que fazer o som aqui, tá? Putz, é só arrumar aqui o meu microfone. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Olha só que legal, ó. Gostoso, né? Tá gostando? É Arthur? É Arthur? Uhum. Vai, sai ficar. Vai, pera aí. O que é o que é? É que tem que sentar lá Ele vai ficar pro canto lá É, eu vou ficar bem no cantinho aqui E você gruda na cadeira Não sai mais Sem passar mal A gente tem duas opções aqui A gente tem duas opções Ou a gente fica conversando a noite inteira Ou você quer dormir, o que você quer? Eu quero dormir Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão Esse aqui é um pó hipnótico Está cheio de pó na mão Se você quiser dormir ou jogar o pó no rosto, você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira